Dedicado em especial, em especial a todos, está bem? Tentem-se lembrarem-te. Com o olhar pôs-te o dia e o começo, mas agora, quando pôr-lhe-o o seu rio, da minha filha só no braço como o seu, a um sonho livre, uma aventura sem ir lá. Viva, 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 esta hora é que dói. Viva, 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 esta hora é que dói. O vento é que o ensaio só no povo, o Cristo, mas não a minha morte tem que ser assim. Pois tudo fica mesmo quando se fala, o anseio, a paixão, o caminho. E a minha filha só no braço como o seu, a um sonho livre, uma aventura sem ir lá. Em minha vida, viva, viva, esta hora é que dói. Quiso escrever mais uma canção em meu lado Olhando para trás para as minhas Quando vi uma voz cantando O meu coração, meu coração, meu coração Minha vida é só um braço com o teu A um sonho livre na aventura, sei lá Minha vida é só um braço com o teu A um sonho livre na aventura, sei lá Minha vida é só um braço Minha vida é só um braço com o teu Aplausos 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 Aplausos